Confira a agenda desse final de semana em TAPES. Nesta sexta, na Escola Marta Pereira Barbosa, tem um show de novos talentos, com transmissão ao vivo da Lagoa TV, a partir das sete e meia da noite. Na Planet Dance, os DJs da casa tocando as melhores músicas do momento. E na Aldeia Pub, o couvert é livre e o bar está aberto a partir das nove da noite. No sábado, no sindicato, tem a banda Paraíso, com sorteio de R$ 100,00 em dinheiro e muitos outros brindes. No Parador Pub, tem a banda Play Machine, de São Lourenço do Sul, tocando o melhor dos anos 80, Dance e Disco Music. E na Aldeia Pub, tem Michael Filho, a partir das dez da noite.